As pequenas empresas são as mais afetadas pela crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. E é por isso que hoje eu vou te dar 5 ideias de como salvar o seu negócio e ainda preservar o emprego dos seus funcionários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Já ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Quanto mais tempo durar o isolamento social, que é preciso fazer para a contenção do vírus, você precisa buscar alternativas para não precisar fechar a sua empresa. Numa crise desse tamanho, eu sei como é difícil ter que manter os funcionários e continuar com os mesmos custos fixos de antes. Mas a gente precisa se esforçar e encontrar soluções para que não aconteçam demissões agora. Você sabe como é difícil encontrar alguém de confiança, você treina essa pessoa, investe recursos. E quando essa crise acabar, você vai precisar dessa pessoa de novo. Então, para você conseguir salvar o seu negócio e preservar os seus funcionários, a primeira coisa que você precisa fazer é se planejar muito bem. Em momentos como esse, de crise, você é forçado a redobrar o cuidado com o seu planejamento. É hora de avaliar, calcular e mensurar suas despesas. Fazer uma planilha no computador ou pode fazer num papel mesmo, para identificar o fôlego que sua empresa tem. Você precisa ter tudo planejado. Você precisa tentar prever quais os novos custos que vão surgir. Como o custo com as compras de álcool gel, por exemplo. Despesas com logísticas para continuar enviando seus produtos para os seus clientes, sem que eles precisem ir até o seu negócio. Precisa realmente se planejar e pensar de maneira mais profunda no seu negócio. Tentando antecipar todo tipo de custo novo, para se preparar pelo que vem pela frente. Adapte o seu negócio. O momento é de reavaliar a sua política sobre vendas online. Muitas das pequenas e médias empresas não estão acostumadas a fazer vendas através de canais virtuais. Para você ter uma ideia, de cada 4 a 10 empresas brasileiras, as vendas feitas através de canais virtuais correspondem a só 10% do seu faturamento. Então, para ajudar você que é empreendedor ou vendedor a entrar no mundo de vendas online, algumas empresas começaram a oferecer algumas soluções. E eu vou falar quais são algumas delas aqui para você. Essas empresas estão disponibilizando plataformas que te ajudam a conectar com seus clientes, receber os pagamentos e enviar os seus produtos. Porque entrar no comércio eletrônico não só ajuda você a continuar recebendo as receitas, mas também vai te ajudar a expandir a sua atuação. Se sua loja de bairro, por exemplo, seus clientes ficam ali numa distância mais limitada. Mas com uma loja online, você pode alcançar clientes muito mais distantes. A loja integrada, que é uma dessas empresas que estão ajudando os pequenos negócios, ela tem a plataforma conectada a vários serviços de entrega por motoboy. Se a sua empresa tem um faturamento de até 5 milhões de reais por ano, você pode cadastrar os seus estoques de produtos no site e no aplicativo Magazine Luiza. E se conectar com os mais de 20 milhões de clientes que eles têm. As entregas são feitas pelos correios, sem custos para você. Mas eles cobram por venda, uma taxa de 3,99% até o dia 31 de julho. A eBank está oferecendo um serviço simplificado para você conseguir abrir o seu primeiro e-commerce. Essa plataforma vai permitir que você expõe os seus produtos e você vai processar suas vendas de forma 100% digital. A empresa não te cobra nada pela criação da loja, mas fica com uma taxa de 4,9% por cada transição confirmada. Se você não precisa de uma solução assim completa, com pagamento online e entrega, e seria suficiente só uma maneira digital de expor os seus produtos que antes eram colocados nas prateleiras da sua loja, o Holist, que conecta pequenos lojistas a plataformas como a Amazon, Americanas e Mercado Livre, decidiu criar uma ferramenta que funciona como uma vitrine virtual, que permite que qualquer pessoa cadastre os seus produtos gratuitamente em uma loja virtual e você pode compartilhar o link da sua vitrine nas redes sociais. E o pagamento pode ser feito na plataforma que for melhor para você e para o seu cliente. Agora é hora de adaptar o seu negócio, nem que seja de ligar para os seus clientes e oferecer os seus produtos e serviços por entregas. Você precisa pensar em medidas criativas para continuar gerando receita, mesmo durante o período da quarentena. E em último caso, você pode vender alguns ativos da sua empresa, desde cadeiras até computadores, para tentar levantar capital. Renegociar custos fixos. A coisa principal que você precisa fazer durante a crise é conseguir preservar o caixa. Então chegou a hora de tentar renegociar os contratos com os fornecedores e também tentar renegociar o valor do aluguel dos imóveis que você aluga. Você não pode ter vergonha nem receio de renegociar todos os custos da sua empresa, porque isso vai garantir a sobrevivência do seu negócio. Os empresários e locadores estão mais dispostos a aceitar propostas nesse momento de crise, porque para eles é melhor abaixar o valor do aluguel e manter o local alugado do que perder o locador e não ganhar nada. Eles sabem que a crise não vai durar para sempre e depois eles vão voltar a receber o valor que eles queriam. As contas de água, luz e gás são outros custos que você pode adiar dependendo das medidas adotadas pelas empresas fornecedoras do seu local. Só renegociando o aluguel e suspendendo temporariamente o pagamento das contas básicas, você pode diminuir de 20% a 30% os seus custos fixos. Pegar empréstimo. Só pegue empréstimo se realmente não tiver nenhuma outra forma de salvar o seu negócio. Você não deve pegar empréstimo para os seus custos do dia a dia. Depois você vai ter que ser capaz de pagar essas parcelas, senão isso vai virar uma dívida e vai ser um problemão para a sua cabeça. Verifique as linhas de créditos que estão sendo oferecidas pelo governo e tome muito cuidado com as linhas de créditos tradicionais. Prefira os empréstimos que o governo está oferecendo junto com o SEBRAE e bancos públicos, porque eles vão oferecer as principais linhas de crédito para os pequenos negócios, com juros mensais mais baixos. Reduzir salários ou suspender contratos. Se você tem funcionários com contratos CLT, você pode usar a medida aprovada pelo governo para reduzir a carga horária de trabalho do seu funcionário e também o salário dele. Ou você pode suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários durante a crise do coronavírus. Se você acha melhor suspender o contrato de trabalho, que pode ser feito por até 60 dias, e se o salário dos seus funcionários for de até 3 salários mínimos, eles vão receber do governo um benefício correspondente a 100% do seguro-desemprego que eles teriam direito. Já a jornada de trabalho pode ser reduzida desde que o salário por hora que você paga para o funcionário seja mantido e não fique menor do que o salário mínimo. O valor da redução pode ser de 25%, 50% e 70% e vai ser pago pelo governo para o seu funcionário na mesma proporção do seguro-desemprego que ele teria direito. Mas para que esses acordos de redução de jornada de trabalho e de salário sejam válidos, você precisa comunicar aos sindicatos. E você também precisa encaminhar os acordos ao Ministério da Economia pelo site aplicativo Empregador Web, para que o pagamento seja feito pelo governo. E você? Quais são as dificuldades que você está passando no seu negócio com essa crise? Deixe aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também têm empresas e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho